A Jéssica Luana me perguntou o seguinte, como sei que meu bebê tem refluxo? E o fato é que a maioria dos bebês tem refluxo, por natureza, existe o refluxo fisiológico, que é basicamente ainda uma imaturidade da questão intestinal, do esfínter, a gente tem uma válvula aqui no fim do esôfago para o estômago, que é de músculo, né? Então ele ainda é imaturo, ele ainda é flácido. E naturalmente o bebê, à medida que vai mamando volumes maiores, e se engole muito ar, dependendo da forma como a gente manipula, o bebê naturalmente vai colocar para fora, o que não significa que isso seja doença e não significa que isso traga algum desconforto. Então muitas vezes o bebê ele põe para fora, mas está tranquilo, já está dando risada, já quer mamar de novo e não tem problema nenhum. Inclusive essa passagem do leite muitas vezes irrita a região do diafragma e o bebê ele pode ter soluços, tudo está relacionado a essa questão do refluxo e não significa que seja doença do refluxo. Doença do refluxo é outra coisa, já seria uma questão patológica em que o bebê de fato não consegue manter o leite lá dentro, ele regurgita muitas vezes, começa a ter sintomas, começa a ter queimação, esofagite, gastrite, enfim. E isso naturalmente interfere no ganho de peso. O bebê ele começa a ficar frágil, muitas vezes perdendo peso e até ficando mais suscetível a pegar doenças, né? Então a gente precisa diferenciar o que é de fato o refluxo e o que é doença do refluxo. Na maioria das vezes é só um refluxo fisiológico.